Igreja Matriz de Cotia, região metropolitana de São Paulo Aguardem que o vídeo completo com todos os dados do município Vai sair final de semana ou segunda-feira Estou trabalhando no conteúdo Obrigado e um abraço para todos os meus inscritos e seguidores E aqueles também que chegaram agora Obrigado pela presença